E olha, mais uma cidade da região precisou criar um ambulatório exclusivo para atender pacientes com dengue. É Presidente Prudente. A cidade que já registrou uma morte pela doença tem mais de 700 casos de dengue confirmados. O aumento no movimento nas unidades de saúde de Presidente Prudente é termômetro da dengue. O município viu os casos dispararem em poucas semanas. São 704 registros. Sim, tem aumentando bastante. Os pacientes estão vindo em busca de atendimento com muita dor no corpo, febre, vômito, diarreia e acaba sendo classificado como dengue. Diante da epidemia, a Secretaria de Saúde na cidade montou um esquema especial de atendimento. O ambulatório dengue específico para quem teve diagnóstico da doença. Nesses locais é feito acompanhamento dos pacientes e hidratação. O ambulatório funciona das 13h às 19h e ele foi implantado para agilizar o processo de condução no caso do paciente com suspeita de dengue. Então a gente trata dentro do município estes casos como suspeito. À medida que os casos forem sendo confirmados, os pacientes serão encaminhados para esses ambulatórios. São dois na cidade. Aqui na Coab e também no Santana, na Zona Leste. Mas para quem está com sintoma de dengue, é preciso ficar atento. O primeiro atendimento deve ser na unidade de saúde mais próxima de casa. Todas as UBS e ESF estão preparadas para receber. Esse paciente é acolhido e ele vai para uma avaliação médica. Quando esse paciente suspeito de dengue, é feita a notificação, a classificação do grau de risco da dengue. E aí dentro desse fluxo a gente encaminha para os ambulatórios que vão estar acolhendo e direcionando para a condução do caso. E tem muita gente preocupada. Nessa fila, a maioria está com sintomas. Febre, dor de cabeça, dor no corpo. Estou sentindo mal. No momento, sinto muita dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no corpo. É uma dor terrível, horrível. Além dos casos que continuam aumentando, uma morte foi registrada e há ainda mais de duas mil notificações aguardando por exames. Outra preocupação é com o tipo 2 da dengue, que também circula no município. Temos dois sorotipos de dengue circulando ao mesmo tempo. Em 2010 tivemos o sorotipo 2, com 296 casos. Então nós temos toda uma população vulnerável a contrair o dengue 2. E essas pessoas que estão contraindo hoje, elas já tiveram dengue já em 2015 e outros anos anteriores, onde circulou o dengue 1, que também circula no município. Então nós estamos intensificando as nossas ações na parte de campo, tanto a vigilância como a estratégia da família. Nós estamos com caminhões fazendo arrastões, mas nós precisamos mais. Precisamos que cada um faça a sua parte. Não tem mágica. A mágica é não deixar o mosquito nascer. É simples. Não adianta, né? Quanto que a gente fala sobre isso? Eu já perdi as contas de quantas reportagens a gente já fez trazendo orientações para as pessoas sobre a questão da dengue aqui na nossa região. E o número não para de crescer. Aí você fala casa grande, mas as pessoas estão cuidando. Não estão cuidando. As nossas equipes acompanham aí os monitoramentos, acompanham as vistorias que são feitas em casas, escritórios, enfim. E sempre continuam encontrando o raio do mosquito Aedes aegypti ou da larva do mosquito Aedes aegypti. Tem alguma coisa errada. Ou tem alguém que não está fazendo a verificação direito na sua casa, ou você que não está nem aí, meu amigo, que está largando, largou mão em relação a esse caso. Não pode. É questão de saúde pública. Os números não param de crescer. Rio Preto já viu aí o número disparar. É a tendência que piore cada vez mais. E as pessoas parecem que não acordam para a vida. Será que vai ter que sofrer com a doença? Será que vai ter que sofrer com os sintomas da dengue? Para depois, então, acordar para a vida? Meu amigo, vai lá para o quintal. Então, aproveita a parte da tarde ou então a parte da manhã. Dá uma geralzinha ali na sua área de lazer da sua casa. Olha para ver se não tem água acumulada mesmo. São tantas orientações que a gente faz constantemente aqui no nosso SBT interior. Não é por falta de informação. Se você não está se mexendo, meu amigo, aí não vem falar que não sabia, né? Porque a visão da gente está. Por isso você tem que fazer a sua parte também. Estou te pedindo isso. As autoridades de saúde pedem isso. Toda a região pede isso para você.